No vídeo de hoje eu vou te ensinar a encurtar o seu link de afiliado da Hotmart, da Monetize e da Eduz mas fica nesse vídeo aqui até o final não sai desse vídeo antes de acabar pra você pegar o passo a passo seja bem vindo ao meu canal A Vida Que Eu Sempre Quis e se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e ativa as notificações e já vai deixando o seu like aí que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, muito mesmo então sem enrolação, vamos direto ao ponto então você vai pegar aqui o seu link de afiliado estou dando um exemplo aqui na Hotmart aqui é um produto 50 papinhas para bebês por que a gente tem que encurtar esse link? porque o link de afiliado ele vem muito feio cheio de números, letras e isso não é bom e quando o usuário vê esse link ele não enxerga isso com bons olhos porque ele associa esse link a um vírus ele tem medo de ele clicar nesse link e ir pra uma página onde vai pegar um vírus no computador dele então tem toda essa neurose aí então por isso a gente encurta esse link e bota esse link mais bonitinho e com uma descrição bacana pra atrair o usuário a clicar também a gente pode usar até essa descrição quando a gente for encurtar esse link a gente pode usar essa descrição como se fosse até uma cópia isso é uma dica bem importante então o que você vai fazer? pegar o seu link, clica aqui em copiar no caso aqui na Hotmart a Monetize você também sabe como fazer lá você vai clicar em copiar você vai vir aqui no Bitly creio que você já tem um cadastro no Bitly eu uso bem pouco o Bitly porque eu tenho blogs eu tenho mini sites então eu tenho plugins pra encortar o link também o que você vai fazer? entrou aqui no Bitly faz o seu cadastro você vai entrar nessa tela aqui você vai clicar aqui em Create é bem simples vai colar o seu link aqui de afiliado e clica aqui embaixo em Create de novo feito isso você vai dar um título pro seu link pra você poder identificar ele aqui dentro do Bitly 50 papinhas de bebês vamos colocar isso agora aqui embaixo a gente vai customizar você pode apagar esses números aqui ele já te deu uma sugestão aqui mas a gente não quer isso não quer esses numerais nem letras aí justamente pra não ficar esquisito então a gente vai colocar aqui vamos dar um nome aqui pra isso site oficial bem legal a gente usar esse gatilho aqui oficial pro usuário ver que isso aqui é um site desconfiável site oficial 50 papinhas a gente vai clicar em salvar se tiver disponível não está disponível aí é fácil posso botar aqui mais um Lzinho aqui agora com certeza vai deu foi eu clico aqui em copy e posso usar esse link em qualquer lugar vou botar ele aqui vou colar aqui na barra de interesse olha aqui, vai ficar bonitinho tá http 2. Johnny barra barra bit.ly barra site oficial 50 papinhas usuário clicou redirecionado imediatamente pra página de vendas certo então bem fácil de fazer recomendo que você faça sempre isso com seus links pra ele ficar mais atraente e pra você ter mais sucesso mais cliques aí dos seus links Aqui dentro do bit.ly mesmo, você pode saber aqui quantos cliques você tem no teu link. Então aqui, 50 papinhas de bebê, 0 cliques. Se eu atualizar essa página aqui, deixa eu colocar mais uma vez ele aqui. Como se o usuário estivesse clicando no link. Agora vamos atualizar a página. Viu que mudou lá, agora tem um total de um clique. Eu dei dois cliques, mas não sei por que aconteceu de só aparecer um, algum erro no sistema. Mas enfim, aqui você tem o total de cliques que deram no seu link. Beleza? Então espero que você tenha gostado aí. E caso você queira dar um passo a mais aí, participar de um treinamento online totalmente completo. Para você aprender tudo sobre marketing digital. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você saber mais. E se você quiser também um e-book gratuito. Para você aprender como montar o seu negócio online a partir do zero. Vou deixar um linkzinho aqui para você também, totalmente grátis. Para você pegar o seu e-book aí e começar a montar o seu negócio do zero de forma profissional. Então muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.